E aí galera, beleza? Galera eu vou mostrar para vocês, beleza? O que você faz quando o cubo da sua moto fica com aquele beicinho de aquela fogona, né? Que aí você aperta o freio e desce direto e às vezes trava, né? Porque está muito fundo. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai botar uma lola sobre medida, certo? Que é a 0,50, né? Tem a original 0,25 e a 0,50, beleza? E está aqui, eu vou mostrar para vocês e o que a gente vai fazer bem rapidão para ficar show, ficar como novo. Agora. Aqui galera, o beice aqui, esse beice aqui, certo? E cria, aqui embaixo está fundo, aí tem esse beice aqui de fora, certo? Não está pegando feio, entendeu? Essa aqui já é a lona 0,50, já está aqui no canto, ela não entra por causa desse beice aqui, né? Que era a original, ó. A folga danada, bem novinha, está com uma semana só, não presta. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar o eixo no canto, bota aí doidão. Hoje eu tenho um ajudante. Ó, está botando lá o eixo no canto, normalmente, com um espaçadorzinho, ó. Vai, pode colocar aí. Tem que tomar alguma coisa, né? Pronto, a gente tem que arrumar outra coisa para botar aqui, galera. Como a gente não vai usar aqui, né? Certo? A gente vai ter que passar a lima, até que a lima. A lima está enterrada ali, né? Viu? A gente vai agilizar aqui, galera. Vou mostrar como é que vai ser, viu? A gente vai só dar uma pausa aqui e vou arrumar outra pecinha ali. Ó, galera, ó. Arrornamos o espaçador, ó. O rolamento ali, para servir só de espaçador mesmo. Está aí, Rai. Dá uma colchinha na corrente normal. Está rodando ali, ó. Está rodando. Deixa a corrente frouxa não, pode ela estar livre. Não tem problema não, é só para dar o grau aqui, né? Não tem segredo não, viu? Agora deixa aí, deixa aí que eu vou fazer o resto aí. A coxa bem. Vamos fazer a parada. Ó. Agora aqui é o seguinte, galera. Eu vou explicar para vocês aqui antes de eu começar a parada. E a lima é o que tem para hoje. Né? Eu vou segurar a lima aqui, galera, ó. Bem aqui no cantinho, ó. Eu vou apoiar ela aqui na balança, ó. Entendo? Que é para dar força, né? E ela vai ficar rodando aqui, ó. E raspando aqui só o cantinho. Beleza? Vamos, filma aí. Quem quer filmar? Tem que filmar daqui de cima. Não, é ligar aqui atrás, né? Filma aí. Vamos ver. Vai ligar a geringonça aqui, ó. Vai ligar, bicho aí. Cabeça de geringonça. Vai ligar a geringonça. A primeira. Isso está bom, isso aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá dando a mão certo, cara. Ah, porque o vídeo tá no teu braço, tá no teu vídeo. Vai. Puxa a rá. Vai, roca, né, velho? É bom. eu acho que já entra já entra já entra aí ficou bom e é mais e agora mais e não mas tu acha que vai encaixar longa já dá meu filho mas é melhor deixar logo zero né não é melhor deixar logo zero não vai arrumar é isso tira mais um pouco é é mais um pouquinho aí baixou muito bota para atorar meu filho acelera e aí e aí e aí e aí e agora é só tirar aí e aí galera galera vou tirar não só o beijo agora vai entrar uma pausinha aqui quando ele tira e olha galera aí tirou aí passa logo um paninho aí que tá cheio de aí galera tá cheio de pó dentro aí ó aí o cara dentro aí ó é o negócio é só é foi bem ó é bestalha origem aí 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 o tamanho da cabeça desse menininho ó inocente é o tamanho da cabeça do inocente ele já aprendeu que ele é novo ainda ele é novo a cabeça desse tamanho mas ele é novo ainda não aprende não é uma escola original aí mano ó deixa até para entrar mesmo dá um trabalho ainda não é mais não é folgado mas nem era mano é mas tu acha que tu acha que isso aqui quando não trava não não tem nem perigo tu é doido não foi que tu riu isso aí quer dizer que o cubo ficou novo ó é só um jeitinho porque tu fica que tu tá tirando o bicho torto esse bicho não sabe o homem mesmo não aqui ó galera ó a lona 025 não é 050 essa daqui já só para vocês terem ideia como é que tá o cubo dele aqui o cubo tava esse beijo aqui galera tava muito alto e não tava deixando a lona entrar entendeu né muito folgado mas eu tirei o beijo né ficou rentinho aqui ó certo é com a parte de dentro onde a lona pega e pronto o cubo aí tá como se fosse novo agora ó é fácil fácil como vocês viram aí né tem que ter dois né que é um para tá ligando a moto acelerando e o outro fazendo o serviço beleza é isso aí tá no cacatuta é quando ele vai ficar no canto aí eu mostro para vocês aí o tanto feito como ficou como se fosse novo o cubo novo né só o trisguinho para pegar o freio vocês vão ver aí e aí eu vou deixar o pedido da patroa de drastically esse eu acho que eu acho que parece que eu acho que eles eu pensei o de rolamento roda em cima do eixo deixa tudo lubrificado para só que eu não vamos tirar a moto e o melo mesmo como tinha ser como se fosse ficar roda nesse e aí e aí e aí e aí é botou o separador né a primeira coisa que eu faço o primeiro negócio de esquecer mas que isso aqui se o cara não botar meu filho dá uma merda grande o que é correio separador o cara rodar sem isso aqui tá doido ele tem medo de esquecer o separador a corrente não deixa a corrente é o principal moto não vai rodar sem ela né só roda esse de ramo mais rápido esse aqui deixa a corrente é digerir mais as regulagens Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí o freio. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ela está pronto. Passou uma hora para acolchar a corrente. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Qual a hora para acolchar a corrente? Não tivesse cortado aqui. Ele ainda está mexendo após a corrente ainda. Está certo. Está certo. Agora vamos olhar o freio. Agora o principal. Ele está olhando se o pneu está com fome. 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 Vamos lá mesmo. Não botou calço nem nada. Ele não botou mesmo. Ela botou só uma besteira. Ele está dizendo que quando bota calço demais fica... Ué. Olha logo o seu bracinho raio até lá no freio. Coisa que não raio. Que está no. Olha aí. Olha aí. Aí tem que tirar o bracinho de novo. Dar uma folguinha para frente. Ficou zero aí. Aí é corra boa mesmo. Aí é sensacional. Só os calcinhos agora. Enrolamento. Enrolamento. Enrolamento, né? Porque aí... Não fiz a parada. Mas também... Tem que botar um calcimento. O pneu roda torco por isso, mas... Diz que é quando o cara bota a calcinha no rolamento que fica... Mal botado. Mas pode ser mesmo, né? A outra parte balançou na cabeça. É. Eu vou dar uma pausa aqui. Aí os palacinhos daí caem entre o plano. Ó galera. Está aí ó. Olha aí ó. Ficou aí ó. Lá atrás. E o outro afoga bem pouquinho. Mostra aí a folga aí. Nota. Essa daí afoga. Eu não pego três já. Um bom. Um zero aí ó. E aqui não foi nem para frente mais não. Só um. Olha aí ó. Como ainda falta muito pouco ainda. Senão não fica a folguinha que tem que ter, né? Se eu botasse ele mais para frente. Mas aí eu vim de mais uma vareta, né? Eu achei minha lista assim. Bom galera aí ó. Rodando livre ó. É demais. Se ficasse coisando lá. Pronto é isso aí. Hoje foi essa dica aí para vocês. Valeu. Nós estamos juntos. Tchau.